O glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico relacionada à pressão ocular alta. Pode ser crônico ou agudo, quando crônico é caracterizado pela perda da visão periférica, ou seja, aquela visão que permite perceber objetos ao nosso redor. Devido à lesão nas fibras dos nervos que se originam na retina e formam o nervo óptico. O principal fator relacionado a essa lesão é a pressão interna do olho, porém existem outros fatores ainda em estudo. Quando agudo, se dá porque a pressão interna do olho torna-se extremamente alta e causa perda súbita e grave da visão. Bom dia, doutor. Então vamos lá. O que é glaucoma? Bem, dentro do nosso olho, ele é oco. Na realidade, você imagina que o olho seja uma bola de futebol, totalmente oco. Por dentro, ele é preenchido por um líquido, que chama-se humor vítreo, a parte interna, e humor acoso, a parte externa do líquido, dentro do olho. Esse líquido, ele é produzido por um músculo dentro do olho. E esse músculo, ele produz, supondo, um litro desse líquido por dia e sai também um litro. Você imagina uma pia com uma torneira que esteja um litro sendo aberto na torneira e tem um litro saindo por baixo. Se por um acaso a torneira for mais aberta e o ralo continuar saindo um litro, vai transbordar. Do mesmo jeito que continue saindo um litro, mas a torneira embaixo, o escoamento da pia feche, passa e sai só meio, também vai transbordar. Então glaucoma é o quê? Uma desregulação entre o que está sendo produzido de líquido dentro do olho e o que está sendo absorvido novamente. E quais são os efeitos? Essa alteração pode se dar ou por deficiência na reabsorção desse líquido pelo organismo ou pelo excesso de produção. Nós sabemos que existe um cromossoma no nosso corpo, que é o número 18, que ele tem um genzinho específico que é quem regula essa produção de líquido. E as pessoas que têm essa alteração no gen, têm esse problema de ter mais produção de líquido do que o organismo consegue tirar. Com isso a pressão do olho começa a aumentar. Você imagina uma bola de futebol que caiba 10 litros de ar dentro e você começa a botar 11, 12, 13. Chega uma hora que essa bola vai querer estourar. O nosso olho tem uma pressão interna que varia entre 10 e 20. Acima de 21, nós sabemos que essa pressão começa a prejudicar o nervo, que leva a mensagem para o cérebro. E acima de 60, mais ou menos, o olho pode explodir. Então, está produzindo líquido, não está sendo drenado, começa a pressão a aumentar. Quando chega a 20, o nervo que leva a informação para o cérebro começa a entrar em sofrimento. Já é o glaucoma, ele começa a morrer. Conforme ele vai morrendo, ele não consegue levar a informação ao cérebro. Então, a pessoa começa a perder a visão. E quais são os sintomas? O grande problema do glaucoma é que a visão é perdida de fora para dentro. Então, a pessoa no dia a dia não percebe que está ficando cega. Quando ela menos espera, já está totalmente cega. Existe algum tratamento? E é uma forma de cegueira que não tem tratamento ainda, não tem cura. Existem outras formas de cegueira, como por exemplo a catarata, mas que nós operamos e a pessoa volta a enxergar. Porque é uma lente que tem no olho, que fica opacificada, nós tiramos a lente, bota uma lente nova, fica bom. Transplante de córnea, quando a córnea está opacificada, a pessoa ficou cega porque caiu ácido na córnea. Nós fazemos o transplante de córnea, ela volta a enxergar, está curado. Glaucoma não, o nervo morreu. E quando morre, não tem como ressuscitá-lo, infelizmente. Por isso que glaucoma não tem também, digamos assim, uma sintomatologia que diga para a pessoa que ela está com glaucoma. Quando a pessoa chega a sentir dor no olho, é porque a pressão já está muito alta, de 40 mais ou menos. Ela já perdeu visão. Então a única maneira de você prevenir de não ter glaucoma é indo no oftalmologista, medindo a pressão do olho e vendo se essa pressão está dentro do limite. Não tem como dizer, ah, qual o sintoma que eu sinto? Quando você sentir sintoma, porque a pressão já está muito acima do normal. Que seria você ver as luzes, uns alos e volta, você sentir muita dor ocular, tem pessoas que sentem tontura, náuseas, dor de cabeça, às vezes até gastrite. A pessoa tem devido à pressão do olho alta, porque o centro da pressão do olho é muito próximo do centro que leva à nervação do estômago. Então as pessoas, às vezes, estão sentindo dor de estômago, quando a gente vai ver, trata a pressão do olho e ele fica bom da dor do estômago. Na realidade não era estômago, era o olho que estava causando essa dor. E o tratamento do glaucoma é um tratamento mais simples que existe. Se pinga colírio para diminuir a produção do líquido ou aumentar a drenagem. Ou as duas coisas, quando a pessoa tem um glaucoma muito severo. E outro problema do glaucoma é que ele é transmissível hereditariamente. Como é ligado a um gen 18, a pessoa que tem pai ou mãe com glaucoma, algum parente, ela tem três vezes mais chance de ter glaucoma que uma pessoa que não tem glaucoma na família. Por isso, se você tem alguém na família que tem glaucoma, mais importante ainda é você via o oftalmologista. A pressão do olho, ela começa a desregular por volta dos 30, 40 anos. Porém, algumas pessoas às vezes já até nascem com glaucoma congênito, ou seja, a pressão do olho é aumentada. Então não custa nada, a pessoa todo ano que for oftalmologista, a pressão do olho também ser medida.